Sobe Wesley! Sobe Wesley! Sobe Wesley! Repõe Wesley! Repõe! Aguarda Wesley! Isso! Agora vai na tua Wesley! Raspa ele Wesley! Aí ó! Empurra o braço! Não pega a cabeça Wesley! Dá um sorriso agora! Dá um sorriso meu! Dá um sorriso meu! Dá um sorriso meu! Dá um sorriso meu! Dá um sorriso meu!